Você, caminhoneiro autônomo, sabia que tem direito ao auxílio do Governo Federal? Meu nome é Carlei, sou da NATC e hoje falaremos sobre o auxílio do Governo Federal aos caminhoneiros autônomos. Todo transportador autônomo de carga tem direito ao auxílio pago pelo Governo Federal. Serão seis parcelas de mil reais cada, sendo a última em dezembro de 2022. O autônomo precisa estar cadastrado na NTT e ter o seu registro ativo até dia 31 de maio. Precisa estar com o CPF regular. Caso não esteja, procurar a Receita Federal para regularizá-lo. Quem não tiver registro de atividade de transporte em 2022, deve fazer a autodeclaração do termo de registro de transportador autônomo de cargas até o dia 29 de agosto. Não pode estar recebendo auxílio de validez, pensão por morte, auxílio de reclusão ou outro tipo de auxílio. A NTT encaminhará a relação dos transportadores autônomos de carga ao Ministério do Trabalho e Previdência. Então você precisa ir na Caixa Econômica, com a sua CNH original e uma cota, não precisa ser autenticada, para baixar e desbloquear o aplicativo Caixa Tempo. Todo o recebimento será pelo aplicativo. Observe a seguir a tabela da previsão de pagamento.